Que linda Vila minha Oh, vilã Que tanto encanta De muralhas tão velhinhas Chamam-me hoje Vila branca Entrem nas portas de berça Subia em Santa Maria Fui ver o velho castelo Que há muito tempo não via Descipera a porta nova Esse casário com graça Entrem nas portas de mora Vem por mim e estão Vão na praça Entrem nas portas de mora Vem por mim e estão Vão na praça Já a noite Nas suas luas Fui vivendo a solidão Fui sonhando, fui chorando Fui cantando uma canção Lembrando que foi criança Nas suas ruas Brincas Vivendo recordações Foi cantando Que chorando Que chorando Música 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 Música